beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Bastard e ex que o Calisto fui finalmente, cara você não sabe quanto tempo que eu preparei esse material e quanto tempo eu demorei pra gravar pra ver se vinha alguma coisa mas esse vídeo não vai sair no mesmo dia então pode vir alguma coisa ao mesmo tempo se vier eu vou tá fazendo algum material mas acredito que não vai vir há muito tempo não tem vazado nada vamos dizer que não vazou nada os caras conseguiram mais ou menos atualização na época do aniversário atualização no meio de março mas aqui tá ali, não sei se é muito vazamento ou não, mas foi bom mas assim vazar antes da hora certas coisas não tem acontecido mas tá aqui o vídeo, cara, vocês estão gostando eu tô gostando de fazer então, cara duas coisas boas como essa eu gosto muito de fazer que é tipo se eu tô fazendo um vídeo que eu gosto e vocês estão vendo é o que eu mais é o que eu mais quero fazer nesse canal e tá aí meu plantão cara vou ter que botar uma capa chamativa eu não sei o que eu vou fazer mas tô com essa ideia já aqui talvez uma das imagens que estão aí então chega de enrolação vamos para as nossas teorias de junho cara se eu não me engano agora eu não vou ficar sem vou ficar devendo isso mas eu não é junho minha dúvida é se é junho ou julho eu acho que é junho mesmo que vem que vem sazonais de verão tá deixa eu ver na minha mente agora não sei se é não acho que é em junho não é em julho acho que é em julho sei lá não lembro agora sei que no próximo mês pode vir sazonal mas eu não acredito que vem acho que é em julho mesmo mas esse é o de menos esse é o de menos que é teoria de junho se baseia logo nisso aqui vou compartilhar aqui eu acho que é o melhor eu tenho que compartilhar o que o próprio data mining faz porém esse aqui é melhor porque ele só põe os tipos lá ele põe o time e coisa e tal não acho que não era tão relevante assim os tipos são relevantes e aqui cara eles fizeram acho que eles fizeram de propósito essa última semana a questão foi aqui tipos por vir por venir essa arte legal do gold talvez vou ver se consigo não vou prometer eu gostaria muito mas aquela coisa se for muito trabalhado as vezes eu não consigo não tenho estou aprendendo ainda aprendendo e apanhando mas o trabalho com esse design é muito maneiro eu gosto disso eu sei o seguinte o seguinte está claro aqui deixa eu ver se o próximo já vai falar é tem cinco tipos cinco tipos já pré-definidos de unidades que pode vir isso isso concretiza mesmo cara que nem agora teve pelo menos um desses cinco tipos vai ser unidade que vai vir já na semana dia 35 de junho primeiro vou falar aqui a minha aposta para atualização é dia 26 é a data final dia 26 eu acho que eles não vão lançar a atualização muito depois disso senão vai ser dia 30 entendeu só que eu duvido que eles vão ficar eles vão ficar sem anúncio o final de semana toda porque o último evento um desse evento grande que vai rolar no jogo vai ser dia 24 na verdade o último evento mesmo está rolando já nessa semana que é o o arco do vilão a história mais o evento vilão que ele libera o exo do o silvio e o o extreme battle não tem mais nada não tem mais nada o que tem vai ser o legendário gaggle que é vai ser naquele pique mesmo não sei como é que eu vou fazer mas eu vou ter que dedicar algum tempo sei lá que coisa dedicar um tempo para isso e me dividir com meus afazeres normal mas voltando aqui não tem um não tem um evento grande na semana que vem não tem dia 25 vai ser o pokémon master day mas não é considerado um evento grande porque eles já lançaram a atualização dias antes um dia antes no dia 24 e dia 25 desde que ele foi lançado então meio que tipo assim ignoram eles são eles dão coisa para dar gema e a gente ficar feliz não é grande coisa para eles e o legendário que também não é grande coisa mas eu já justifico porque dia 27 já final final para a gente vai ser dia 28 3 horas da manhã né isso é no isso é escrito já no sábado já acaba o banner do do Elite Four isso não é normal entendeu por mais que vai ter Poké Feio do Giovanni ainda Poké Feio do Mortis o outro Poké Feio aí triplo é após dia 26 que vai ter isso né depois dessa enrolação toda o que acontece é porque as outras coisas vão ser bem em breve esses 5 tipos embaixo os últimos 5 tipos que são planta elétrico voador psíquico e fada são potencialmente para vir potencialmente para vir como foi confirmado no outro que teve ele mesmo fala fez uma coisa no no Discord o God o God o God o God o God teve o fogo foi o Mortis entendeu eu apostava no tipo fogo eu falei tanto que eu apostava que seria o Nova mas não foi mas eu ainda acredito que talvez o próximo vai ser o Nova então espere mais uns mesesinho que o próximo vai ser o Nova entendeu eu só não acertei para agora porque para a gente ele voltou ele foi para o Sinô ó voltou para o Giovanni que é Jotô ainda e deve pular ali para ir para o Nova essa é a minha aposta mas esses cinco tipos tem que vir cara e vou ser sincero bem provável deixa eu ver se é isso mesmo bem provável perdão ainda agora não sei se vai vir como voador com psíquico mas existe a possibilidade existe a possibilidade agora do Lugia vir sem dúvida falta só o Lugia de lendário e tipo está nítido né eu acabei estou gravando eu acabei deve ter lançado já um vídeo sobre a história do arco do vilão desse mês e está nitidamente está incompleto na hora que ia rolar o embate de pai e filho eles cortam eles cortam foi uma cara foi a maior mela festa a maior cortada de clima que eles fizeram nessa história cara ficou muito vazio e cara eu botei lá no título cadê Ethan cadê Lira então está mais do que nunca há uma aposta grande ao meu ver ou de o Ethan mas para mim cara seria ideal a Lira Lira vim com a Lugia eles estão sumidos por algum motivo a Lugia vem a Lira consegui na suíte Lira e a Lugia como Masterfei não vai ser nada mal não sei que tipo de Masterfei eu gostaria muito que fosse suporte suporte voador suporte psíquico para mim não importa suporte são fora de tipo então independentemente disso gostaria muito que viesse maluco eu acredito que vem mas cara eu tenho outra aposta aí cara que eu acho que está na hora já faz um tempo já que eu venho apesar que veio sazonal mas eu acredito que talvez esteja na hora talvez seja na hora de vir mas não é isso que eu vou falar ainda vou falar dessa aqui que é psíquico e planta e por que eu botei o Rosa porque o Rosa já tem designer já tem do Celebre Shine dentro do jogo se a Lira não vinha com a Luga tranquilamente ela pode vir com Celebre Shine ou Celebre mesmo por que por que por que porque é tipo planta entendeu tem um case de fada mas acho que não vai vir como tipo fada porque não tem tipo fada originalmente talvez como movimento tipo fada mas também não é objetivo e o que eu falei já já está implantado dentro do jogo o o Celebre Shine teve a história do Skip Rocket foi baseado realmente no último filme da franquia o Pokémon Coco aquele Pokémon Tarzan tem a ver com o Celebre Shine e coisa e tal já está no jogo então é só botar a personagem transvestida para usar o Celebre e tem a ver com a questão do tempo e coisa se vir com o Psico vai ser fraqueza do SS Giovanni que aí vai ser uma vantagem contra o Giovanni é interessante mas eu quero deixar aí essa é uma aposta meio vazia vocês disseram mas não descarta possibilidade de vir Celebre também é um lendário que está devendo ainda mítico no caso animais míticos está devendo uma aparição definitiva dentro do jogo aí para a gente seria interessante vamos esperar para ver e agora já é uma que eu gostaria que vinha não sei se vai vir mas como eu estou apostando a Lyra com com o Lugia Raikou só o Raikou se não vai se ver é especial só lá que vai suprir minha necessidade de um tipo elétrico entendeu e é tão maneiro quanto ou mais do que o Zeckron aí é difícil acho que eu gosto do Zeckron é maneirão mas o jogo já está meio defasado para ele foi nítido não vou entrar nesses detalhes mas o Raikou se o Raikou vir com o Ita tem provas que isso pode ser possível que a próxima imagem seria muito bom tem os cães lendários os cães ou bestas lendárias não são cães só o Suicone parece o cão o Iten parece também mas o Raikou é um tigre de sabre nitidamente isso dá para ver nítido isso é um tigrão aí eu trago aqui eu não sei qual imagem usar qual imagem usar que fica a dúvida tem a imagem do anime acho que é é boa não é tão interessante talvez seja uma boa que tem um Pokémon ali não sei qual imagem não vou pedir para você escolher porque já escolhi provavelmente ou põe umas duas ali não sei as duas coloridas eu sei que mais do que Lugia e Lyra acredito muito no Ita Raikou seria muito brabo voltar a paixão pelo Ita entendeu que ele está muito decepcionado que ele veio o Tai Plos aquele Tai Plos sem vergonha tá não sei se ele vai causar o terror aí agora sexta-feira que eu estou gravando sei antes estou gravando na quinta-feira vou falar aqui porque vai ficar escra-datado depois ninguém vê eu vi esse vídeo mas o vídeo vai sair dois dias depois fazer a programação já do canal que está fechada para isso eu estou gravando logo porque eu estou ansioso para gravar deixar o final de semana pronto mas que eu tenho coisa para fazer também final de semana então está aí cara será 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 que eu posso estar certo cara eu vou aproveito para ver esse vídeo vai sair depois ou antes não lembro mas eu já citei isso cadê a Lira cadê o Ita eles devem ter ido buscar parceiros para enfrentar o Giovanni que está giganta Max então parceiros à altura é só esses lendários a meu ver esse tipo elétrico está me chamando atenção entendeu tanto que a recomendação é o o Exvire do Volkan então tem que ser um especial ele sabe que estão devendo um especial se vier um Raikkon não acho ruim então cara esse é aquela coisa de sempre cara eu até diminui a expectativa porque realmente eles estão cumprindo mas eu vou manter isso aí 26 30k frigema próximo mês talvez não agora mas ainda estou esperando o Roll e Ship Stage não agora porque acabou de sair o Sinor então duvido que eles venham com o novo agora vão dar um tempinho deve dar mais 6 meses 6, 7 meses foi a diferença de Alola para o Sinor agora os dois últimos novos agora falta só o grude da Lisa e do Tortique não sei como é que vai ser Tortique mas a Lisa seria legal novos Aeropass e Psychopass está fazendo falta adoraria já tenho todos já tenho tiques sobrando para pegar uma nova remessa entendeu eu acho que é o sentimento geral vi novos Aeropass novos personagens de graça para compor a conta todo mundo gosta de pessoas de graça e cara agora eu incluí isso aí o Upgrade no Tickets Banner é bem-vindo acabou de vir unidade nova Spotlight não sei se vai vir mais até o próximo aniversário demorado para caraca antes desse mês de maio a última Spotlight que veio foi em dezembro dezembro ou novembro uma coisa assim não lembro foi quase 6 meses cara então não sei se vai vir Spotlight recentemente mas independentemente disso se vier se vier ou não uma atualização nesses tickets banner seria muito interessante então gente muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui cara eu sei o seguinte eu tenho minhas expectativas vocês têm de vocês espero que todos sejam atendidos seria muito bom todos fossem atendidos porém a realidade é o seguinte a realidade é essa bora bora pra cima espero que vocês sonhem comigo com essa expectativa por isso que eu não fui no Giovanni por isso que eu não fui no Giovanni agora eu estou com grande expectativa para o mês que vem maiores do que que eu estava no mês passado beleza nos vemos no próximo vídeo valeu e fui agora é uma real agora tem uma base para ir então já estou crescendo no jogo é uma coisa boa é uma coisa boa é uma coisa boa é uma coisa boa